Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, tô aqui de volta pra falar sobre o tratamentozinho que eu fiz no meu cabelo hoje Tratamento com receitinha caseira Esse creme eu já tinha mostrado pra vocês, ele aqui no canal Que é um creme que eu, de todos que eu já comprei na vida Esse é um dos cremes que eu mais amei, porque meu cabelo fica muito soltinho com ele Sempre que eu passo Mas pra potencializar a função dele, coloquei outros produtos que vocês vão ver em seguida E aí vocês vão ver que deixou esse resultado aqui no meu cabelo Então é isso gente, espero que vocês gostem, tá bom? Fiquem com o vídeo, se você gostar já sabe, já dá aquele like Ou já pode dar agora se você quiser Se você não é inscrita já se inscreve aqui no canal Pra poder acompanhar os próximos vídeos E é isso, espero que vocês gostem Super beijo Fiquem com o vídeo Fiquem com o vídeo Bom gente, então vamos lá Pra começar, lavei meu cabelo Com o shampoo só, a gente não passa o condicionador antes de tratar o cabelo Então só tá com o shampoo, tirei o excesso de água e vamos começar Eu vou usar essa queratina líquida Vocês vão perceber no vídeo que eu usei bastante queratina no meu cabelo Essa é da Keramax, eu vou borrifando um pouquinho Mas como tá saindo pouco, eu tiro a tampa e passo diretamente no cabelo E aí ela dá esse efeito que parece meio que com espuma o cabelo Vocês vão perceber que ele fica meio branco em algumas partes A queratina líquida, gente, você nunca passou no cabelo, vocês vão perceber que é assim Vai aplicando, ela vai fazendo meio que uma espuminha, não sei explicar pra vocês Mas eu gosto muito dessa queratina da Keramax É muito boa Agora eu vou aplicar o meu copo pra óleo de coco Eu amo passar óleo de coco no cabelo Derreti ele um pouquinho Nas minhas duas primeiras transições que eu passei e tudo mais Que eu fiz Big Shop Eu usei muito óleo de coco e eu achei que ajudou muito o meu cabelo a crescer Então uma coisa que eu lambuzo o cabelo é de óleo de coco E vou passar esse queridinho que eu amo É o Madison Capilar É da Studio Hair Gente, é maravilhoso esse creme Coloquei, eu não sei se dá pra vocês verem o preço aí R$14,90, foi o preço que eu paguei, ele é bem baratinho E aí eu vou enluvando, desembaraçando o cabelo com os dedos E enluvando também com o creme E aí vou com o auxílio do pente pra poder desembaraçar Que tava um pouquinho dolorido nesse momento E aí vamos fazer assim pelo cabelo todo Creme, óleo de coco É muito importante a forma como a gente aplica, tá gente? O creme pode ser o melhor creme do mundo Mas se você não aplica direitinho Enluva o cabelo Sente ele penetrar bem Ele não acaba não fazendo muito efeito Eu lambuzei muito meu cabelo de creme Muito, muito, muito Tava precisando mesmo, sabe? Nutrir, né? Reconstruir ele de verdade Gente, nessa misturinha Eu coloquei Ovo Leite E o óleo de coco E ficou bem líquida Essa misturinha que ficou bem líquida De princípio ficou bem líquida, tá? Com o tempo Como o óleo de coco foi ficando um pouquinho mais sólido E o leite também Quando misturado a máscara de hidratação Parece que veio uma pasta Então eu fui ali Dediquei bem as pontas Que é uma parte que precisa muito de hidratação do meu cabelo E a parte da frente também Que é uma das partes mais ressecadas, né? Que sofrem com mais exposição Então eu fiquei ali muito tempo passando no mesmo lugar E louvei bastante as pontas Muito as pontas Vocês vão ver que durante essa parte Eu passei bem onde meu cabelo tem mais problema de ressecamento Finalizei E vou deixar fazer o efeito Oi, gente Bom, voltei Agora, né? Com um vídeo sobre esse tratamento que eu fiz hoje no meu cabelo Ele tá muito soltinho, muito soltinho Isso porque agora vocês sabem que eu sou quimicamente modificada Tenho passeio relaxamento no meu cabelo Se você não viu esse vídeo, que bombou aqui no canal Que todo mundo gostou Que muita gente falou Nossa, eu queria Que bom, alguém falando sobre isso Eu vou deixar no card aqui Vai aparecer um pontinho Ou aqui embaixo na descrição Vou deixar o link Mas acompanha os vídeos aí do canal E você consegue descarpar de tudo, tá bom? Bom, mas sobre esse tratamento de hoje, gente Meu cabelo tá maravilhoso, cara Maravilhoso Se vocês acompanham com frequência os vídeos aqui no canal Se vocês vão notar que de acordo com o tipo de tratamento que eu faço O cabelo fica de um jeito diferente Hoje eu senti que ele ficou mais solto do que da semana passada Aquele tratamento que eu fiz na semana passada Bom, eu deixei o áudio aí durante o tratamento passo a passo que eu fiz Mas como eu queria... Eu passei muito, muito produto no meu cabelo hoje De tratamento Passei bastante mesmo Depois que vocês viram Vocês viram, né? Que depois que eu enluvei bem o cabelo Eu fico ali muito nas pontas Porque, né? Como eu quero deixar que meu cabelo cresça Eu não quero cortar meu cabelo Então cuido muito bem das pontas Passei muito de óleo de coco hoje no meu cabelo Eu sempre coloco óleo de coco nas minhas receitinhas E... Por final, eu misturei o óleo de coco O leite e o ovo O ovo que só tinha gema, né? Só a gema do ovo Fiz aquela misturinha, ficou bem líquida E passei, gente, aqui na frente do meu cabelo Ele é muito ressecado na frente Por que que ele é muito ressecado? Porque no dia a dia é a parte que fica mais exposta Eu uso gel de cabelo aqui na frente pra fazer baby hair Durante a semana Tô sempre com ele preso Então na frente ele é uma parte muito mais exposta Do que aqui embaixo, por exemplo Então ele é muito ressecado Então passei bastante aquela misturinha A princípio ficou bem líquida, né? Mas passou uns minutinhos, endureceu o leite Parece que vira uma pasta quando misturado No creme de cabelo E aí passei bastante Passei aqui, ó Que é uma parte que é muito ressecada no cabelo É isso que é importante Você passar e frisar ali É bem naquela parte que você sabe Que o seu cabelo precisa mais É mais nas pontas? Passa mais nas pontas? É aqui no meio da cabeça? Antes meu cabelo era muito aqui no meio da cabeça? Passa bastante no meio do cabelo Aqui da cabeça É... tem que entender a necessidade do seu cabelo Porque nem todo ele é igual Tem partes que ficam mais expostas Tem partes que não Aqui embaixo E uma parte que fica menos exposta no meu cabelo Então ele não é tão ressecado aqui embaixo Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse tratamento de hoje E do resultado do meu cabelo Eu vou virar pra vocês verem É isso Eu espero que vocês tenham gostado É... eu sei que vocês vão perguntar Essa lente que eu tô usando, gente É da Lentes Brasil Que é uma parceira aqui do canal Tem cupom de desconto lá Se você quiser que viu É... a lente deles aqui no meu canal Eu vou deixar um cupom aqui pra vocês Tá bom? Essa cor que eu tô usando é a cor ocre Então é uma cor muito bonita Eu sinceramente gostei bastante É... mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tô aqui apaixonada no meu cabelo Tô sabendo lidar com meu cabelo hoje É isso Se você não é inscrita nova aqui no canal Se inscreve, deixa seu like Compartilha com as suas amigas Negras e crespas Tá bom? Que gostam desse tipo de conteúdo E é isso Super beijo Até a próxima Tchau, tchau